Tem mais é que caprichar na hora do acabamento. Você tá querendo aquele banheiro todo em mármore, aquela sala em crema marfil ou um outro mármore? Que tal conhecer a TNN, importador direto da Grécia, Espanha e Itália? Aqui preço à vista tem desconto, não tem? A loja inteira nessa semana com 10% de desconto pra pagamento à vista ou preço já promocional com 4 vezes sem juros. A loja inteira tá em promoção, gente. É hora de comprar. Estoque, ele tem estoque. Mais de 30 mil metros quadrados em estoque pra pronta entrega, mais de 150 variedades de pedra. Gente, é lindíssima a loja, segurança pra você, tá garantia na hora da colocação também, porque não adianta nada você ter o mármore, mas a pessoa, se ela não souber colocar, não adianta nada. Nós fazemos o serviço de colocação, nos responsabilizamos pela obra do início ao fim. Olha esse crema marfil, na medida de 30,5 por 30,5 por 1, vai com corte de cabuchão e ganha o cabuchão também. O cabuchão branco ou em crema, só 103,50 metros quadrados à vista. Tá vendo que beleza? Tá dado, olhem a qualidade do material. Vamos mostrar outro crema marfil, 30,5 por 25 por 1, quanto à vista? 69,90 metros quadrados à vista. Volto a ressaltar, olhem a qualidade do material, é de primeira qualidade. Realmente, vale a pena, viu gente, caprichar na nossa casa assim. Aqui, olha, tem o azul celeste também, que é lindo. Esse tá com preço excelente, ele tá com 15% de desconto à vista, hein? 15% de desconto à vista. A vista tá 75,65, na medida 40 por 40. O preço tá muito bom. Condições de pagamento, marmoraria própria, pias, lareiras, lavatórios. Agora vocês vão ficar pirados quando vocês verem os nossos granitos. É verdade. A qualidade e o preço, Cris, ninguém tem no mercado. Vamos falar do branco polar, que é um dos mais procurados aqui em granitos, aqui na TN, tá? 30,5 por 30,5 por 1, este granito branco polar, no amarrado com quanto? O amarrado de ponto, 74 metros quadrados, só 72,91, 4 vezes sem juros, ou com 10% de desconto à vista. É uma beleza, gente, é correr pra TN, são exclusivos da Aquarela também, tá a exclusividade da TN. Avenida Ibirapuera, número? 2.934. Avenida Marquete São Vicente. Número 23, em frente ao Walmart do Pacaembu. As duas lojas funcionam em horários distintos, liguem pra confirmar. Telefone da Ibirapuera, 5092-2329. E aqui na Marquete São Vicente, 3666-8080, é a TN, vem pra cá.